E no dia 15 de fevereiro a Samsung oficializou na Índia o seu mais novo top custo-benefício que na verdade é um celular intermediário, tipo esse aqui, o Galaxy A71 só que tem algumas características mais premium, digamos assim coisa emprestada ali de outros aparelhos topo de linha a gente tem aqui o Galaxy Z Fold 2, temos também aqui o Galaxy S21 Ultra então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Galaxy F62 que pode vir aqui para o Brasil como o Galaxy M62 vem comigo que eu te conto logo após a vinheta Começando então falando do design, o Galaxy F62 tem toda uma pegada brilhante com um efeito degradê bem bonito que com certeza é um dos principais atrativos do aparelho realmente é um aparelho bem bonito, bem da hora, bem bacana na parte de trás o aparelho vai contar com acabamento em plástico porém vai ser aquele plástico que imita um pouco o vidro com um módulo quadrado no canto para guardar as suas quatro câmeras que detalhe, já é algo padrão de smartphones 2020 barra 2021 na verdade, se você for ver, ele é um Galaxy A71 pode ser até o Galaxy A72 porque esse aparelho é até exclusivo da Índia, né? mas a gente traz a notícia aqui o smartphone ainda tem leitor de impressão digital direto na lateral o A71 é na tela mas aqui na lateral já é algo característico de outros aparelhos da Samsung o que é bastante interessante e na frente aqui, pessoal, o que nós temos? bordas bastante finas e um furo centralizado para guardar a câmera frontal que detalha de 32 megapixels então é assim, novamente eu falo aqui ele é isso, ele é isso aqui é um aparelho muito parecido com o A71 diria também parecido com o Galaxy M51 eu torço, aliás, para que ele venha para o Brasil porque é um celular bastante interessante eu não vou dizer que ele é o Pocophone da Samsung tem algumas matérias que noticiaram assim mas não, é um smartphone que tem um conceito interessante de trazer um processador de dois anos atrás, de 2019 para a atualidade e ainda assim, sobre performance, é algo interessante porque ele traz performance boa por um preço mais baixo porque o processador é de dois anos atrás a Samsung colocou no F62 o chipset próprio Exynos 9825 que na verdade é exatamente o mesmo que a gente encontra no Galaxy Note 10 e Note 10 Plus vale falar aqui que esse processador é uma versão melhorada do processador do Galaxy S10 o primeiro topo de linha da Samsung de 2019 então, a gente vai ter assim na verdade, tipo performance, né? o que a gente pode falar? pergunta para qualquer usuário de S10, Note 10, etc se o aparelho ainda está bom eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva ainda no aparelho a gente vai ver 6 e 8 GB de memória RAM depende do modelo e opções com 128 GB de memória interna sendo que dá para expandir via cartão microSD apenas para complementar o tópico de desempenho o que a gente pode falar aqui? é um Galaxy S71 só que com hardware de Galaxy Note 10 e Note 10 Plus é basicamente isso então você pergunta para qualquer pessoa que tem esses aparelhos a galera vai falar mano, é muito bom ainda tipo, claro que outros smartphones são melhores porque tem uma tela um pouco melhor ou mesmo tem uma câmera ainda mais top mas ainda assim, o aparelho é top não tem nada que não vá rodar neles dito isso, vamos então comentar um pouco sobre a tela do Galaxy F62 é um aparelho que tem uma tela bem grande são 6,7 polegadas lembra bastante aqui o Galaxy S21 Ultra é um display super grande muito bom conta com tecnologia Super AMOLED Plus e resolução Full HD Plus é praticamente a mesma tela aqui do Galaxy A71 e quem já viu a minha análise desse aparelho sabe que eu elogiei bastante a tela é uma tela de excelentíssima qualidade então eu gostei desse carinha aqui também gostei desse aqui esse aqui top também gostei desse aqui Samsung eu tenho gostado bastante ultimamente eu virei um Samsung Boy no quesito câmeras a gente vê o que? mais semelhanças com o Galaxy A71 na verdade não são nem semelhanças é praticamente a mesma coisa mesmo câmera selfie como eu falei são 32 megapixels bacana uma selfie que vai ser bem satisfatória gostei bastante você pode ver meu vídeo de análise desse aparelho você provavelmente terá a mesma selfie tanto do A51 como do A71 também mas na câmera traseira a gente vê um conjunto principal de 64 megapixels seguido por uma ultra grande angular de 12 megapixels e aí mais duas câmeras de 5 megapixels cada que é uma macro não utilizo tanto mas está ali e uma de profundidade de campo de 5 megapixels auxilia ali no modo retrato nas fotos com efeito desfocado etc bem bacanas câmeras provavelmente vão fazer vídeos em 4K 60 quadros por segundo em alguma delas mas no geral 4K 30 tanto na frontal quanto nas demais câmeras traseiras e é isso aí cara é um smartphone bem da hora esse F62 é um A71 melhorado pode ser até um A72 é aquilo a Samsung lança smartphones que concorrem entre eles é meio louco isso né então é um A71 melhorado e põe melhorado nisso porque uma das principais vantagens desse aparelho é a bateria e olha só é uma bateria absurdamente absurda são 7.000 mAh no Galaxy F62 pois é e traz carregamento rápido de 25 watts falando em trazer carregamento rápido ele também traz o que? carregador diferente aqui ó das caixas do Galaxy S21 esse aparelho F62 traz carregador na caixa felizmente mas com essa bateria toda 7.000 mAh acho que a bateria não vai ser um problema né vale dizer que o Galaxy F62 é exclusivo do mercado indiano mas rumores indicam que ele realmente vai ser lançado em outros países em outros lugares do mundo como o Galaxy M62 lembrando que a gente já tem aqui no Brasil a linha M50 M51 então pode ser que realmente seja lançado como M62 ou M53 M52 não sei pode ser lançado aqui no Brasil eu torço para que venha o Aprelia ainda vai ser vendido no mundo né no caso na Índia porque é só lá a partir do dia 22 de fevereiro hoje é dia 19 então a partir ali de segunda-feira já está sendo vendido na Índia e é isso aí meu filho ele vai ter cor verde azul cinza os preços são bastante interessantes né é um dos atrativos dele ali na Índia por cerca de menos de R$1.800 na conversão atual com 8 GB de RAM sobe um pouquinho para R$1.930 cara é um smartphone que deve vir para o Brasil ali deve ser o substituto real do Galaxy A71 então o A72 e o F62 seja lá como vira o nome aí vai ser um smartphone que está concorrendo bastante interessante e aqui lá manchete o que Galaxy F62 é lançado com câmera de 64 megapixels e bateria de 7 milhão por hora provavelmente entre o Brasil com um preço bem bacana eu chuto ali por volta dos R$2.800 mas até o final do ano a gente vai mostrar promoções por R$2.000 talvez R$1.900 e pouquinho então bem interessante um smartphone que está vindo com tudo inclusive carregador e é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa o seu gostei se inscreve aí no canal também habilitando o sininho é claro porque sempre tem vídeos novos aqui e aí você fica a par das novidades do mundo da tecnologia então é isso hoje foi Galaxy F62 deixa a sua opinião aí qual será o nome qual será o nome Galaxy M62 vai vir esse nome para o Brasil eu acho que não porque os rumores indicam quando os rumores indicam quase está certo 80% está certo e é isso aí então me segue nas redes sociais também arroba Matheus Kays tanto no Twitter como no Instagram e eu vou ficando por aqui eu sou o Matheus Kays e até mais tchau tchau fui